Boa noite, gente. Estamos ao vivo? Olá. Ainda não. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos ao vivo? Sim. Estamos ao vivo? Pessoal, comenta aí no chat com a gente. Quem está aí com a gente hoje no Evidência e Vezes de Beer? Todos com as suas cervejas? Quem aí já está com a cerveja? Aí sim. E um copo especial aqui. Ah, a Thali. Boa noite, Thali. A Pathy já está aqui também. Que bom ver vocês aqui. Ah, bacana. Então, gente, já vamos começar, então, com as apresentações? Acho que o pessoal vai entrando aos poucos, né? Isso, acho que a gente já pode começar, né? Boa noite, professora. A querida professora Etânia Govazzo. Tá bom? Então, podemos, Tatiane? Podemos? Bom, pessoal, boa noite. A gente está aqui para mais uma edição do Evidência e Vezes de Beer, tá? Um evento científico, né? Criado por mim e pela Tatiane, já com uma adesão muito grande, em que antes da pandemia nós íamos para o bar para discutir ciência, saúde baseada em evidência, num ambiente, assim, bem descontraído, né? Longe da pressão da sala de aula e dos professores, né? Que estão presentes aqui, que gostam de avaliar, dar nota e etc. A gente está na nossa sexta edição do Evidência e Vezes de Beer, a segunda, que é no formato de live. A gente não pode ir ao bar, mas o bar pode vir até nós. Então, a gente vai fazer um brinde aqui com os nossos participantes e seremos felizes durante a apresentação. Bom, então, o tema que a gente escolheu para essa live é a eficácia das vacinas, né? Então, acho que todo mundo que é profissional de saúde, que entende um pouco de medicamento de vacina, está sendo questionado ou bombardeado nesse momento em relação à questão da eficácia, né? Porque a gente tem um momento bem particular, em que a gente tem uma pandemia, os medicamentos para tratamento não funcionaram, a gente precisa da vacina e a gente tem várias vacinas, tá? Com tecnologias distintas e eficácias distintas, tá? Então, você pergunta qual que eu tomo, qual que eu não tomo. Agora, acabou de aparecer uma vacina que é de dose única, mas já tem as que são de doses duplas. Então, nada melhor do que chamar os especialistas aqui para discutir esse tema e passar essa informação de uma forma descontraída, assim como nós faríamos no bar, né? Então, nós temos hoje aqui a professora Daniela Mello, da Unifesp, o professor Fred Dias, da Faculdade de Saúde Pública da USP, o professor Ailton Stein, que é da... É grande a instituição dele, eu tenho que até escrever aqui Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, tá certo, professor? Eu tinha colocado em mute. Tá certo, a gente chama ela como UFCSPA, a Federal da Saúde. Está bem cursos na área da saúde. Isso aí. Legal. E a nossa brilhante Tatiane Ribeiro, né? Que vai fazer toda a coordenação da discussão aqui, que também é ligado à Faculdade de Saúde Pública, né? Então, a gente vai fazer uma rodada de apresentação aqui dos palestrantes para a gente começar essa live. Meu nome é Adalton Ribeiro, eu sou farmacêutico, trabalho com saúde baseada em evidência e regulação. A gente pode seguir aqui na tela no sentido horário, né, Daniela? Pode ir. Olá, então, eu sou a Daniela Mello, acho que eu participei de todos, acho que exceto um ou dois dos eventos, né, no bar. A gente gosta muito desse evento, né, porque é bom para reencontrar os amigos e fazer novos amigos. Infelizmente, a gente agora não pode ir para o bar, como a Adalton já falou, mas isso não nos impede de nos encontrar, né, e tomar uma como o meu marido bem está me lembrando aqui, né? Vocês viram que ele veio me trazer aqui, eu não sou muito adepta de cerveja, sou devagar na cerveja, mas, né, outras bebidas a gente também aproveita. Então, eu sou professora do curso de farmácia da Unifesp e é um prazer estar com vocês. A Ito? Oi! Bom, então, agradecer muito o convite do Adalton e da Tatiane para estar nesse evento, acho que realmente é um momento que a gente se sente mais descontraído até pelo nome do evento, e eu até estou também com pipoca, né, para acompanhar a cerveja, né? Então, pena que não vai dar para oferecer para vocês. Até eu estava no encontro do Grade hoje e eu achei bem interessante que aquele início de evento, né, atrasa um pouco até todas as pessoas entrarem e o termo que foi usado pelo coordenador é que nem a pipoca está espocando, né? Vamos esperar terminar de espocar todas as pipocas e aí depois a gente inicia. A gente tem um termo bem interessante para iniciar. Bom, então, a ameaça do coronavírus é global e acho que esse assunto é muito importante porque a pandemia só vai ser resolvida quando todos os lugares tiverem disponibilidade de vacina, né, a imunidade de manada que a gente chama, né? Então, acho que muito pertinente o programa, e vai ser um bate-papo informal, mas muito sério para esse momento das nossas vidas, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, professores. Fiquei muito honrada que todos aceitaram o nosso convite. Então, como a Dalton disse, caminhamos para mais uma edição, né, do Evidence Based Beer. Se eu não me engano, a sexta edição, né, Dalton? Essa é a segunda online e era muito mais legal no bar, mas como a pandemia, né, impediu nossos encontros, então a gente está aí para debater. Eu sou farmacêutica de formação, atualmente eu fiz mestrado, né, em saúde coletiva, na faculdade de medicina, e atualmente eu sou doutorando em epidemiologia, e eu não posso falar nenhuma besteira porque o Fred é o meu orientador. Estamos aí para discutir evidências hoje, gente. Vamos lá. Obrigada. Eu acho que é minha vez, né? Primeiro, achei a ideia sensacional, eu conhecia este evento, a Tatiana me comentou e a Dalton me convidara. uma ótima ideia, né, a diferença da Daniela, eu gosto, assim, da cerveja. Eu acho uma ótima oportunidade para ter um papo descontraído e se eu errar alguma coisa, falar alguma besteira, eu vou preparar a cerveja, então. Então, eu sou muito gosta também a deixar rolar, né, as ideias. Bom, eu sou o Fred Dias Milano, sou médico epidemiologista, professor associado da Faculdade de Saúde Pública da USP, e este tema, logicamente, é apaixonante e, além disso, é muito importante e relevante, está tocando nossas vidas, nossas famílias, é tema de conversação permanente, a gente tem muita expectativa com as vacinas, muita coisa de interpretação, a gente também deixa, motiva a pensar muita coisa, rever, questões metodológicas, então eu acho muito importante fazer eventos como esse para discutir e para colocar nossas ideias, compartilhar, né. Então, não falo mais, tenho esse problema, então, por favor, me cortem quando eu estiver falando muito. Beleza, obrigada, gente, eu peço só para deixar o microfone desligado quando não estiver falando, que aí não dá interferência. Obrigada, gente. Vou compartilhar aqui a apresentação, se você quiser começar, então, Adalto, a gente trouxe alguns slides, mas é só para embasar a discussão, que a nossa ideia não é ficar apresentando nada, é realmente discutir e trazer as questões. Lembrando, né, quem nunca participou, coloquem as questões no chat, já vi que tem algumas aqui, uma do Rafael, daqui a pouco eu coloco para a gente discutir, e é isso, vamos lá. Bom, então a gente vai falar, vou fazer uma breve introdução aqui sobre a questão da eficácia das vacinas para que os nossos especialistas, né, possam discutir sobre esse interessante tema que tem nos cercados aqui, nesse momento de pandemia, de uma demanda que a gente está tendo de vacinas diferentes, com diferentes tecnologias. Então, é bem voltado para isso que a gente vai fazer essa discussão. Pode ir passando, Tati. Bom, então, os participantes já estão aqui. Bom, então, algumas coisas que foram comentadas, isso eu vi por aqueles chamados líderes de opiniões, com opinião às vezes a favor e às vezes contra as vacinas, eram comparando com o desenvolvimento de outras vacinas do passado, né? Então, falavam, ah, tem vacinas que demoraram uma década para ser desenvolvida. Como que o pessoal agora resolve colocar a vacina com um ano, né, no mercado? A gente tem que lembrar, pelo menos duas vacinas aí, que eu acho bem importante isso, que elas, de certa maneira, já estavam prontas, né? Como era o caso da, desenvolvida pela Biotech e pela de Oxford. Precisava colocar ali o fator de interesse, que era o RNA daquela, daquele vírus que, né, poderia ser o fruto aí dessa intervenção por meio da vacina. Então, o que precisava? Fazer um estudo clínico em humanos. E, geralmente, essas instituições, lá fora, acontecem com menos do que aqui no Brasil, mas precisa de dinheiro para fazer um estudo clínico. Então, é aí que entrou a parceria desses laboratórios, como a Pfizer, como a AstraZeneca, que já entrou em cima de uma tecnologia que já estava desenvolvida. Então, isso é um ponto extremamente importante, porque não começou do zero. Então, seria uma covardia você ir lá comparar com uma vacina que começou desde o princípio, desde o processo de farmacotécnico até chegar na fase de pós-comercialização. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pesar quando a gente está falando isso. Mas, também, nós temos vacinas diferentes, né? Vacinas de RNA, vacinas com adenovírus, com DNA, vírus atenuado. Então, isso traz, também, essas diferenças das tecnologias que estão sendo, foram desenvolvidas para ser usadas na pandemia. O próximo, Tati. Bom, então, a gente tem aquela gráfico tradicional da pesquisa clínica em humanos, em que você tem várias fases, em que você vai ter que usar, na fase 1, em pacientes voluntários sadios, depois na população algo, fazer na fase 3 um estudo clínico randomizado, fazendo a comparação, que vai ser bastante o foco da nossa discussão aqui, até que você chega na fase 4, em que você discute uma questão de segurança, ou uma extrapolação para outras idades que não foram testadas, e o estudo clínico. Mas, uma coisa interessante, em relação às vacinas, é que a população alva é todo mundo, né? Então, diferente de quando você faz um estudo para uma determinada doença, que você seleciona aqueles pacientes fofinhos, aqui, todo mundo, de certa maneira, é alvo. E uma outra coisa é, você parte de um estudo em uma população de sadios, diferente de um estudo clínico para o tratamento de uma doença, que você vai para o doente. Então, você está partindo o pressuposto de uma população que é sadia, embora a gente saiba que existe comorbidade, ainda mais pensando, né, na população alvo das vacinas, por onde começa, pela população idosa. O próximo. Bom, então, com isso, quando a gente compara todo esse desenvolvimento clínico e quando a gente compara com o medicamento ou mesmo com as vacinas lá de trás, a gente vê, ô, peraí, começou ali dentro, no final do ano já estava com resultado, né? É uma coisa, assim, que, de certa maneira, podemos, somos questionados, mas como assim, em um ano fizeram um estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3? E, por outro lado, também existe aquele questionamento, assim, bom, a ciência, os procedimentos, eles estão tão avançados que, numa situação emergencial como essa, a gente consegue colocar uma tecnologia, claro, tendo todas essas limitações, usando todos esses esportes, mas colocando num tempo recorde, o que é uma vantagem, né, para a ciência, e não algo que vai deligrir a ciência. Então, a gente fica também nesses dois pontos aí. E, acho que é o último slide agora, Tati. Bom, então, esse documento aqui é da Agência Europeia de Medicamentos, eu achei bem legal, porque ele é de uma forma bem visual, em que ele mostra uma comparação entre o desenvolvimento normal de um produto farmacêutico, tá? Como um, pode ser uma vacina, que leva todo esse tempo aqui para o desenvolvimento, e a vacina para a Covid-19 foi desenvolvida usando todas essas fases, mas olha só quando a gente compara aqui o tempo, essa diferença que existe, né, entre o tempo de desenvolvimento, tá, para esse tempo aqui, que seria dentro das condições normais. E a gente vai discutir agora nessa live aqui a eficácia que foi obtida dentro desse quadradinho, não é quadradinho, não é, não sei como é o nome dessa figura, culpa da cerveja, professor Freire, mas a gente vai discutir a eficácia que foi obtida dentro desse espaço temporal aqui. Então, quando a gente faz uma comparação um pouquinho maior, a gente vai ver que, ó, muitas das informações, a gente vai ter que obter isso no mundo real. Não tem como a gente fugir disso. Então, por exemplo, ah, e as variantes? A vacina vai funcionar, variante? A gente vai ter que, de certa maneira, observar, os profissionais de saúde que receberam a vacina, será que eles vão ficar protegidos? A partir do momento que eles começarem a reinfectar, a gente vai ver aqui por dados de mundo real que não está funcionando quanto a essas variantes. Então, a gente vai ter também, além de olhar para os dados da eficácia, discutir isso aqui, né, essas informações, está de olho no dado de mundo real. E dado de mundo real, as pessoas têm que falar, têm que reportar, mas de uma forma responsável, né, não de uma forma para colocar mais fogo na fogueira que já está alta, tá bom? Então, a introdução para a nossa live era essa aqui, e a Tatiane agora vai coordenar, né, a discussão de uma forma mais direcionada para os estudos que trouxeram os dados de eficácia. Obrigado. Obrigada, Dalton. Mais gente entrando aqui na live, estamos com 54 pessoas, 56 agora ao vivo com a gente. Boa noite a todos aqui que deram um oi no chat. Então, vamos continuar, né? As vacinas em desenvolvimento. Eu trouxe aqui esse painel muito interessante, não sei se vocês já tinham visto, eu vou deixar o link, que ele traz de forma bem atualizada em tempo real, as vacinas que estão em desenvolvimento e as que estão em fase pré-clínica, né? Então, 76 vacinas estão em fase clínica, já estão fazendo estudo com humanos, né? E 182, muito impressionante esse número, estão em fase pré-clínica. Então, provavelmente teremos mais vacinas aí disponíveis para a gente nos próximos meses e possivelmente nos próximos anos, né? Então, aqui tem as vacinas que estão em fase 3 ou fase 4. E as principais vacinas atualmente, né? A gente sabe que as que estão aprovadas no mundo, né? No geral, usando esses dados, né? Do Our World in Data, são as vacinas da Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sputnik, que é aquela da Rússia. Tem essa outra vacina, que é uma vacina também da China, mas que não é a Sinovac, é a Sinopharm. Alguns países já aprovaram essa vacina. E a nossa Coronavac, né? Que é a Sinovac. Então, esse é o painel atualmente de vacinas que já foram aprovadas em pelo menos um lugar no mundo, tá? Usando esses dados atualizados aqui dessa referência, que tem muitos dados de mundo real super interessantes, até sobre quantidade de pessoas vacinadas. Tati, quer falar alguma coisa? A Johnson e Johnson também já foi aprovada nos Estados Unidos. Não sei se quando tu fizeste... Muito bom. Muito obrigada, professor. Quando eu peguei esses dados, ainda não tinha sido aprovado nesse site, pelo menos, né? Foi semana passada, né? Que foi aprovado. Eu acho que... Não lembro. A gente até procurou os estudos da Johnson para a gente trazer para a discussão, mas ainda não estão publicados os estudos. Saiu... A aprovação emergencial saiu sábado, né, FDA? Sábado agora. Mas o estudo, eu acho que não está publicado mesmo, não. Eu também não achei. Então, é... Por enquanto, a gente só tem os estudos... Até a gente trouxe aqui, né? Estudos publicados, fase 3, só da Moderna, Oxford, Sputnik e a Pfizer. Então, até... Para fins de discussão, a gente acabou trazendo só esses estudos publicados, fase 3, né? Que estão disponíveis no Brasil, minimamente com discussão, né? De registro e compra. Os estudos da Oxford, Sputnik e Pfizer. Aí, eu queria perguntar, né? Para a professora Daniela e para o professor Ayrton, a importância, né? Da gente ter realmente vacinas com estudos publicados. Por que que isso é tão importante, pensando, né? Na gente implementar uma política pública e qual que é a opinião de vocês sobre isso? Dani, quer iniciar? É, posso... Posso iniciar. Eu acho que a importância dos estudos publicados é permitir que a gente, todo mundo, né? não só as agências sanitárias, consigam discutir, ler criticamente esses estudos. Para quem é da área, né? A gente fica ansioso por ver o estudo efetivamente. Agora, a gente sabe que no frigir dos ovos, o que mais importa são as agências sanitárias terem acesso a esses dados. E eles já fazem isso há bastante tempo. já têm uma metodologia para se fazer essa avaliação. Não estou falando que todas as agências sanitárias são perfeitas ou que todas elas tenham o melhor processo do mundo, mas eu acho que a gente não tem muita desconfiança desse processo em relação a vacinas, principalmente. Acho que nunca se discutiu tanto a questão da segurança de vacina, né? Ela estava conversando com a minha irmã ontem, ela é enfermeira em imunidade básica, e ela estava falando do número de telefonemas diários perguntando qual vacina que eles têm lá, porque quer tomar uma ou quer tomar outra marca. E a gente nunca discutiu ou questionou isso, justamente porque acho que com vacina se costuma ter, né, mais rigor ainda do que com medicamentos. Historicamente, a gente tem alguns desastres, se a gente for procurar na história, a gente vai ter muito mais desastre com medicamento até. Eu estava até olhando as vacinas que já foram retiradas de mercado, as questões de mudança de bula em vacina, e se a gente for comparar com medicamento era muito menor, né? Então, a gente sempre fala desse risco, e é importante pensar no risco, mas eu acho que nenhuma agência sanitária ia ser irresponsável nesse momento de aprovar uma vacina sem que tivesse uma segurança de que isso funciona ou de que isso tem o mínimo de eficácia esperado. E acho que os avanços que a gente teve em tão pouco tempo é uma coisa para a gente ficar impressionado e não desconfiado. Eu estava lendo alguns textos sobre vacina até para conseguir discutir com vocês, e me chamou a atenção alguns textos de médicos que o professor Luiz Correia, que é da Bahia, né, aí tem um texto dele muito bom falando do elefante na sala, na questão das vacinas, e ele chama atenção para vários aspectos interessantes de como, quando é uma intervenção como um medicamento, há tão menos questionamento para se dar para o paciente, para se administrar o paciente, e com vacinas estão causando todo esse furor na discussão e como isso tem a ver com a forma como a gente lida com as questões de saúde e até as questões de comportamento humano mesmo, de questionamento. Mas eu acho que é importante que os artigos saiam publicados, mas todo mundo que publica artigo sabe que publicar artigo não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, eu acho que a prioridade não está sendo necessariamente publicar isso em periódicos científicos, mas agilizar os relatórios para as agências sanitárias, o que é compreensível. O que eu acho mais complicado do que a demora, talvez, na publicação dos estudos, sejam os press releases, os releases de imprensa, aquelas chamadas de imprensa, que por algumas, em alguns momentos, foram desastrosos, durante toda a pandemia, mas também agora quando se fala de vacina. A gente teve uma divulgação inicial que foi postergada da Coronavac, que causou um certo desconforto, depois divulgaram um número, depois divulgaram um outro número que não invalida o primeiro, mas que confunde a população. Então, acho que isso não foi muito legal talvez essa questão da comunicação entre indústria, sistema de saúde, agência sanitária, cientistas, de forma geral, com a população, a gente está vendo que não é uma coisa que a gente tem a grande facilidade, a gente ainda está patinando na forma de se comunicar com o grande público, até porque a gente tem uma tendência a ter medo de falar as coisas sem ter um fundamento científico, isso faz com que a nossa linguagem fique mais rebuscada e dificulte essa compreensão. O professor Fred quer complementar? A Tati convocou, eu e o professor Fred, mas aí eu também estou com a vontade. Bom, eu posso contribuir enquanto a Dani estava falando, estava organizando as ideias e a resposta bem direta à pergunta da Tatiane é que é essencial a importância de publicar, a transparência é um aspecto que a gente entende muito importante na ciência. E no caso das vacinas, a gente sempre tem que avaliar a eficácia e a segurança. A eficácia dessas vacinas que foram mencionadas pelo Adalton, todas elas mostram que tem eficácia nos casos graves, diminuição de mortalidade, mas não se sabe o suficiente se elas são efetivas para diminuir a transmissibilidade. Até essa foi a razão do contato com Israel para que se possa, num país pequeno, ter essa possibilidade de informação. A segurança, a maior parte dos efeitos adversos de vacinas são precoces. Em duas semanas são os casos mais graves e mais frequentes. No entanto, os experts colocam que o número de, ainda nos ensaios, ainda em experimental, são essenciais um número muito grande. Agora não estou lembrado do número, mas é milhões, tem que ser, para ter segurança em relação ao uso de vacinas, é milhões. E essa é uma preocupação que se tem, porque a gente está vivendo uma crise sanitária, e não poderia se esperar para ter esse número. Mas, pelo que eu li, essas vacinas, principalmente, que têm uma vigilância de efeitos adversos como Europa e Estados Unidos, maior, eles estão muito seguros que essas vacinas, como a Pfizer e a Moderna, já passaram essa fase de segurança. e o peer review, ele é muito importante para qualquer intervenção, para qualquer tecnologia nova, para ter um checklist. E um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que as plataformas de elaboração de vacina mobilizou pesquisadores de outras áreas. Eu vi, tem um um podcast do The Economist que se chama The Jab, a injeção que vale a pena ser visto e um deles, eles colocam que a pesquisadora de Oxford que foi entrevistada nesse programa do podcast, ela não era da área de doenças infectocontagiosas, ela era mais da área de câncer. Começou o interesse na área de ebola. Então, o que a gente vê, esses grupos que conseguiram ter um desfecho bem sucedido em menos de um ano que eram grupos que primeiro tinham um network muito grande e já tinham o conhecimento aplicável para uma doença como o Covid-19. E um outro aspecto para encerrar minha participação, eu disse para a Tatiana que eu gosto de ver as coisas mais amplas, né? E um aspecto, assim, por que houve uma diminuição em comparação com outras vacinas para a implementação? Acho que isso vale a pena a gente entender. Um aspecto é que houve maior flexibilização nas agências reguladoras, com certeza. Diminuiu a burocracia em função da emergência que a gente está vivenciando. O outro aspecto é a colaboração que eu já mencionei. E um outro é o que se chama em inglês soft power, né? Um poder suave, né? Uma tradução para o português. E isso é o interesse principalmente de países autocráticos como a Rússia e a China de enviar num primeiro momento máscaras, equipamentos para países de baixa e média renda. A China fez o compartilhamento de vacinas, então tem distribuição em mais de 70 países vacinas desenvolvidas na China. A China vai doar 300 mil doses para o Egito. A Rússia com Sputnik V tem uma parceria com 20 países, incluindo um aspecto que chama atenção até o México que contratou 7 milhões e 400 mil doses entre fevereiro e abril. e claro que essa aproximação de nível de presidente do México e da Rússia, isso traz parcerias econômicas muito importantes. A própria Argentina que já teve, que foi a primeira vacina disponibilizada na Argentina. A Índia que é um dos maiores produtores mundiais de medicamentos e também de vacinas e vai a política externa com interesse de enviar para o exterior mesmo não tendo o suficiente para a sua população é para ser um contrapeso com a China que ultimamente está tendo muito atrito entre China e Índia. Então a Índia decidiu enviar 3 milhões e 200 mil doses gratuitas para os países vizinhos. Então isso é diplomacia, obviamente, o que se chama do soft power. E o próprio Emirados Árabes Unidos que estão vacinando os seus residentes muito rapidamente também decidiu doar o Sinopharm que a Tatiane mencionou de fabricação chinesa com interesses estratégicos ou comerciais para os seus vizinhos. E os Estados Unidos que mudou muito a política externa a partir do Biden eles já perceberam que por razões de moralidade e também de diplomacia estão também atuando nessa principalmente em relação ao COVAX. então eu acho que não se pode ser ingênuo num mundo tão competitivo como a gente vive e por isso que é importante a gente entender o cenário. Muito boas colaborações é legal a gente ver essas iniciativas também colaborativas entre os países vou só trazer algumas questões aqui do chat também tem bastante gente participando parabenizando o evento até minha mãe está aqui gente eu vou trazer aqui uma questão que eu queria fazer para o professor Fred do Rafael Vilela então ele fala se é possível comparar essas diferentes tecnologias as vacinas fabricadas a partir de diferentes plataformas as questões de eficácia então o que você acha professor se isso pensando em desfechos como a gente faria isso a gente tem até um material aqui para discutir um pouquinho sobre os desfechos Bom Rafael muito obrigado pela pergunta eu estava revisando esses dias os artigos e a propósito de revisar todos e comparar os trabalhos realmente bem interessante ver que cada grupo de pesquisa tem uma abordagem metodológica nenhum grupo de pesquisa tem uma abordagem metodológica similar para cada vacina houve mudanças importantes nos protocolos até nas medidas de associação que é uma coisa que dá para combinar fácil então tem diferenças importantes eu vou salientar só três coisas que eu acho que estavam bem são bem que foram diferentes e que eu acho que poderiam ter afetado a interpretação dos resultados né uma uma delas é o princípio né de análise por intenção de tratar né esse é um princípio assim dos que tem os maiores para falar que o ensaio clínico tá certo né é a randomização bem feita e análise por intenção de tratar e o segmento completo de todos os indivíduos né uma coisa que me chamou muito a atenção é que praticamente esse análise por intenção de tratar foi obviado nos estudos mas em alguns casos foi mais do que em outros o que que seria o ideal o ideal num ensaio clínico é que quem for randomizado para um grupo seja analisado nesse grupo quem for randomizado no outro grupo seria analisado nesse outro grupo né aqui nesses ensaios clínicos foram analisados usualmente aqueles que receberam as duas doses das vacinas né acho que praticamente em todos né e teve uma uma no caso da da rusa eles deixaram de colocar a segunda dose se a pessoa tinha sintomas compatíveis nem estou falando de covid confirmado mas sintomas compatíveis né aí quando você vê esse ensaio clínico quando comecei a ler esse ensaio clínico fiquei até preocupado porque mais ou menos 10% da mostra inicial foi excluída do análise primária desse estudo da avaliação da russa ao fim que olha um vamos analisar um evento que tem sei lá um 2% de incidência vamos excluir 10% por uma questão metodológica isso gera uma uma preocupação né então é nos outros aquela da Pfizer e a outra da AstraZeneca né da Oxford eles excluíram unicamente aqueles eventos confirmados então tem uma exclusão pequena que é até justificada porque tem um período de intuição entre a colocação da primeira dose e o efeito né então acho que aí se justifica excluir esses eventos que aconteceram então a exclusão foi pequena foi uma coisa íntima então mas nessa da russa uma exclusão de uns 10% agora você me pergunta que implicações poderia ter isso né vamos supor que a vacina tenha um problema sério né e que comece a ter a criar algum evento adverso algum problema que faz com que as pessoas que recebem a vacina não recebam a segunda dose né e você não vai analisar isso só vai analisar daí para frente então isso cria uma seleção de pessoas que superam uma série de problemas então essa essa corte finalmente analisada acaba sendo enviesada né isso pode trazer problemas então aí na avaliação da vacina russa eu fui foi particularmente preocupante só que acontece quando você vê as curvas porque eles é uma coisa que salva salva esse artigo acho que é isso que estou falando não invalida o resultado desse estudo mas e uma coisa boa ah essa a gente está projetando resultados eles colocam nessa figura aqui os casos mesmo que foram excluídos os casos que aconteceram né então isso isso é interessante porque isso mostra que eles mesmo que eles fizeram isso que talvez possa ser questionável quer dizer eu não teria excluído essas pessoas 10% da amostra eles apresentam resultados mesmo que não analizaram né e aí dá pra ver que se houve algum tipo de bies né foi atacando a eficácia a vacina quer dizer a vacina parece que começou a ter efeito antes dos 21 dias né então não houve diferença nos primeiros dias e aqui houve uma começa a se separar essas figuras né essas curvas então nesse caso mesmo que tenha uma metodologia de seguimento ou de análise que não seguiu com a intenção de tratar como a gente esperaria as outras foram mais próximas de análise por intenção de tratar mas mesmo que não acho que se houve um bies foi quase que prejudicando a eficácia talvez a eficácia ainda maior do que foi apresentado então talvez pessoalmente eu acho que pode ter sido um problema talvez acabou afetando negativamente essa estimação mas isso não invalida o efeito que foi muito evidente né quer dizer foi tão boa a vacina que mesmo com essas variações foi muito evidente e todas as vacinas que você está comentando da Oxford da Spiknik e da Pfizer resultados inquestionáveis quer dizer essas coisas que estamos questionando são mudanças no protocolo mas o efeito ultrapassa a um questionamento de que de potenciar eficácia agora isso em relação ao desenho uma questão da análise e não sei se o Rafael que fez a pergunta estava perguntando em relação a que cada estudo tinha uma estratégia de análise diferente teve uma que calculou os retos né teve outra que calculou incident rate ratio que tem um número de casos dividido pelo tempo de seguimento teve outra que calculou o risco relativo ajustado ah você tem aí aquela de então Pfizer calculou incidentes rate ratio que é casos dividido pelo tempo né tempo pessoa seguimento os formos se colocou aí acho que um risco relativo ajustado né Spiknik outro ratio e uma coisa que você não colocou aqui mas na liberação para preliminar de dados para imprensa da da CoronaVac eles apresentaram hazard ratio né é outra medida de associação parece que tivessem combinado todos para utilizar uma medida de associação diferente né então essas medidas diferentes podem influenciar e produzir resultados diferentes professor de eficácia quando a gente vê aquela porcentagem de eficácia você me fala pode eu respondo sim pode na prática não eu eu até por quê para que houvesse uma vamos colocar como medida associação um risco relativo né não sei se todo mundo conhece o risco relativo é a incidência de expostos a intervenção dividiu pela incidência nos expostos é uma razão de proporções né risco relativo o risco relativo eu vou utilizar isso como padrão de fato todo mundo quando falamos de eficácia automaticamente pensamos em redução da proporção do evento então um menos o risco relativo é a medida de eficácia né essa é a medida de eficácia então por exemplo se a incidência de um evento nos vacinados for 1% e na incidência nos não vacinados for 10% então 1 dividido por 10 dá 0,1 então a eficácia é 1 menos 0,1 é 0,90 quer dizer 90% de eficácia pronto essa é a eficácia agora os rétios incidência de rétio é bom tem outro que é o risco relativo ajustado e raza rétio são medidas de associação que foram utilizadas de forma similar quer dizer 1 menos a medida de associação em todos esses casos e dessa forma calcular uma eficácia agora automaticamente a gente vai pensar 90% de eficácia quer dizer que se ela para ser 10 casos vai virar 1 e a gente pensa automaticamente vai reduzir de 10 casos potenciais vai reduzir para 1 90% e essa interpretação que a gente dá mas as medidas de associação não falam exatamente disso os rétios falam de chance chance é a probabilidade de acontecer de um dia pela probabilidade de não acontecer né raza rétio é uma razão de duas funções de sobrevida né incidência de rétio não é uma razão entre a taxa em um grupo mas vou resumir porque acho que estou falando muito de novo em algumas circunstâncias e particularmente neste caso eu acho que não faz diferença importante não faz diferença importante porque os rétios é uma ótima aproximação do risco relativo quando a incidência é baixa eu refiz as contas do os rétios que utilizou a Spukini que utilizou os rétios e aí com os rétios a eficácia dá 91,6% 91,6% com risco relativo dá 91,5% a diferença é no decimal então faz diferença prática nenhuma razão rétio razão rétio se o segmento for similar entre as pessoas a mesma coisa que com incidência de rétio se o segmento for similar se o tempo e segmento se os eventos acontecem mais ou menos no mesmo tempo vai dar praticamente a mesma coisa e as diferenças são ínfimas né então respondendo é diferente eu não posso falar que é a mesma coisa mas para os efeitos práticos não tem diferença né e o que eu falei da da diferença o que mais me preocupava a mim é essa questão do análise por intenção de tratar né que é particularmente com a vacina rusa mas eu acredito que talvez a eficácia se foi prejudicar o estudo né talvez a eficácia ainda maior do que foi estimado no caso da rusa então talvez se prejudica um pouco a estimulação de eficácia mas a favor da vacina eu acho que a vacina talvez seja até um pouco maior a eficácia né bom não sei a Daniela queria comentar alguma coisa é só da 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 Dani comentar eu assim complementando aquela pergunta que a Tatiane fez no começo né a importância dos estudos publicados eu acho que essa explanação do professor Fred mostrou muito isso né a gente só consegue chegar nesse nível de avaliação e detalhamento dos dados das medidas que foram utilizadas a partir do momento que você tem acesso a informação então se você tem os estudos publicados você consegue fazer uma análise brilhante como o professor fez né se você não tem você fica aí acreditando nos highlights que vão sendo publicados via imprensa então aí foi uma importante demonstração da necessidade desses dados disponíveis para essa avaliação criteriosa da equidade realmente é uma grossaria você fazer esse preço de list para eficácia ou diminuição de tanto por cento e não falar mais nada por exemplo mas peraí de qual evento como seguimento como analisado com o acompanhamento então essa importância de publicar agora mostrar de forma transparente tem uma outra questão o que é publicar eu acho que os processos de publicação o que falou o professor Ayrton demoram mas hoje em dia temos temos uns servidores que estão se colocando na exposição do combate à pandemia servidores de preprint que permite que os pesquisadores disponibilizem imediatamente acho que eles avaliam em menos de cinco dias estão disponibilizando o que for subjetivo aí e é uma oportunidade para a gente ver questionar que a gente quer interpretar e acho que essa deve ser a função dos servidores preprint então um pensamento que eu tive em relação a esses servidores preprint que deveriam proibir colocar comentário polêmico deveria proibir colocar conclusões acho que as pesquisadoras deveriam colocar justificativa métodos resultados talvez um resumo de resultados mas muitas vezes a interpretação do resultado vai mudando nos processos de peer review isso vai mudando muito as limitações tudo isso do estudo teve uma uma edição do Evidente BZB eu acho que é a terceira se eu não me engano que a gente falou de preprint que foi apresentado pelo João Vitor que está participando aqui talvez a gente tenha que fazer isso antes da pandemia então acho que a gente tem que fazer uma nova versão .2 do preprint né pós pandemia espero que teremos a pós pandemia né mas a Dani você que ia seguir com não eu ia ia comentar justamente do preprint o professor estava falando e eu estava pensando aqui um pouco antes a gente às vezes a gente esquece ou a gente não considera com tanta veemência a questão de que são decisões comerciais né a indústria ela não está preocupada tão preocupada com a publicação ela está mais preocupada com aprovar o registro e conseguir comercializar e isso não é porque ela é boa mas é um negócio então eu imagino o seguinte que você está numa corrida contra o tempo que você quer colocar no mercado uma vacina o mais breve possível porque você vai concorrer com outras a Tati mostrou o número de estudos que estão acontecendo com vacinas eu acho que a gente tem um outro recorde de número de estudos acontecendo ao mesmo tempo para uma vacina para um fim só e existe uma corrida então o que a gente está vendo a gente está vendo um cenário onde está todo mundo acompanhando o que vai acontecendo com esses estudos de uma forma nunca vista antes a gente tem essas indústrias todas concorrendo todas em contato acho que diário direto com a agência sanitária como também eu imagino que não seja o mais comum o mais comum seja que ela envie o dossiê a agência tenha um tempo para avaliar retorne volta o novo dossiê agora não a gente está tendo a indústria e a agência sanitária em conversa direta para agilizar os processos e a gente compreende porque isso está acontecendo e a publicação talvez não seja o maior objetivo dessa indústria no momento também a gente tem que lembrar que assim uma coisa é você escrever um relatório que pode ter quantas páginas for e colocar todos os dados e fazer a interpretação outra coisa é você interpretar isso e colocar no formato de uma publicação científica com uma linguagem que é diferente com um espaço que dependendo do periódico é mais limitado e você vai passar pelas rodadas de peer review e a gente tem a questão dos pré-prints que é meio que um tiro no pé se você não tomar cuidado então eu fico imaginando se a gente tem visto eu tenho visto menos pré-print da indústria eu posso estar falando besteira mas eu não eu vejo menos pré-print de ensaio clínico eu vejo mais pré-print de outros tipos de estudo do que de ensaio clínico então eu acho que a indústria toma muito cuidado e eu não estou falando que ela está certa ou está errada eu acho que ela faz isso por um motivo com a informação que ela divulga aí a gente vai para o pré-release para os releases de imprensa ah, mas aí são decisões comerciais né é diferente você colocar um artigo científico em uma plataforma de pré-print para ser julgado por cientistas de você simplesmente divulgar em uma mídia social ou em uma coletiva de imprensa que a sua vacina tem x% de eficácia sem dar maiores explicações então acho que a gente precisa lembrar desses interesses também né e entender esse cenário mas certamente que a gente todos todos nós queremos ver os estudos né todos nós queremos ler os estudos para poder ter essa análise crítica até poderia aproveitar uma das perguntas que foi colocada no chat é sobre os fake news né a desinformação que ocorre em todas as áreas inclusive em relação à vacinação né particularmente em relação à vacinação e a maneira de resolver isso é conferir lista de checagens de informações falsas né como por exemplo é falso que a Anvisa tenha confirmado mortes por vacina contra a covid no Brasil né então há uma série de sites que principalmente a mídia formal utiliza muito essa informação porque sabe que seria um destrator para a mídia formal apresentar informações não checadas né então eu acho que mídia social não tem compromisso com isso né então eu acho que nesse momento é valorizar o jornalismo sério e confiável né essa é a maneira de buscar informação confiável né e por exemplo até uma pergunta por que que a Alemanha né não aceita a vacina AstraZeneca eu acompanhei essa informação bom a Alemanha tem além da AstraZeneca Oxford AstraZeneca tem a Moderna e a Pfizer que tem essas duas Moderna e a Pfizer uma eficácia muito maior então na comparação um país desenvolvido não aceitou o acesso a AstraZeneca e muita informação na mídia colocaram que pessoas que recebiam a AstraZeneca não não era eficaz mas desenvolviam a infecção e a e a é interessante que a Alemanha era um país no início né como uma referência em termos de medidas de isolamento número pequenos de casos mas a implementação da vacinação está sendo muito mal conduzida e em parte até por essas informações equivocadas que o que se diz é que numa pandemia se tu tá se tu tem disponibilidade de uma vacina seja ela qual for tem que disponibilizar pra população essa vacina até porque a segurança é muito alta então o benefício de qualquer vacina certamente deve ser estimulado então mesmo na Alemanha existe a desinformação e não me parece que tenha sido a primeira ministra como colocou a a pessoa que fez a pergunta né isso é um é a circulação de informação não verdadeira em relação a AstraZeneca é bem verdade que os estudos para as pessoas mais idosas mais de 65 anos não tem confirmação de eficácia e para o para as novas cepas também houve uma diminuição mas eu acho que mesmo assim numa situação mesmo na Alemanha que tenha dificuldade de acesso à vacina isso deve ser combatido como uma notícia não confiável né o fato de não não usar a AstraZeneca né e também acho que isso houve também um uma situação de diplomacia né que a AstraZeneca foi identificada é identificada como uma vacina inglesa ou do Reino Unido e isso houve um um atrito com a a a a comunidade comum europeia né então houve um um atrito também diplomático em relação a essa vacina então vocês veem que são vários fatores não é apenas o aspecto de eficácia né em relação a segurança ou assim na verdade um relato pessoal meu da época que eu trabalhava na vigilância sanitária e com farmacovigilância é lá e da vacina do H1N1 todo mundo queria vacina né então nós tínhamos três fabricantes pelo menos aqui no Brasil a Butantan Novartis e a GSK então todo mundo queria vacina ninguém questionava a vacina da Novartis a vacina do Jessica do Butantan era uma esperança uma expectativa perdão pela vacina e no meio daquele caminho surgiu a suspeita de um evento adverso que era narcolepsia tá então vieram o pessoal do CDC dos Estados Unidos o pessoal do EMA aqui pro Brasil pra poder fazer essa investigação porque né era um evento extremamente raro então você precisa de um país naquele momento lá atrás que vacinasse todo mundo não é bem o que acontece agora né então eles vieram pra cá o CDC e o pessoal do EMA pra falar vamos pro Brasil que lá é um país de dimensões continentais vacina todo mundo e a gente tem um N pra aguliar que realmente a vacina pra H1N1 tá causando narcolepsia e era uma informação que não foi pra mídia não virou fake news ela foi tratada de uma forma científica foi feita uma pesquisa de meio que caso controle né obviamente mas séria e chegou a conclusão que a narcolepsia era causada em função do adjuvante da vacina da GSK e aquilo foi tratado como nossa que legal né a gente colocou fez uma pesquisa e conseguiu pegar um dado de evento adverso e isso foi tratado dentro do ambiente né científico e regulador hoje antes de uma vacina entrar no mercado ela já tá melhorando o sinal do celular do seu internet né da internet da sua internet então em pouco tempo em uma década a gente teve uma distorção muito grande né em relação a essa questão do que é um evento adverso tratado no ambiente da ciência e que é um evento adverso tratado no ambiente da fake news ela só se relata ou um desabato bem legal até o Matheus tá falando aqui né que a farmacovigilância tá sendo atropelada né que é preciso aprimorar esses dispositivos pras vacinas né querem comentar alguma coisa sobre isso acho que a grande questão é que nunca se discutiu um monte de coisa que tá sendo discutida e em ambientes que não são os mais propícios pra isso né e de uma forma equivocada também então você tem é eu queria ver um décimo dessa preocupação toda com vários medicamentos caríssimos que estão sendo judicializados e que a gente não vê essa discussão né então assim eu vejo cálculos as pessoas recalculando a eficácia da vacina pra dizer que o número tava errado né eu vejo cálculo de quanto custa com o número necessário pra tratar pra evitar uma morte eu tô vendo um monte de cálculo na internet mas eu não vejo esses cálculos pra uma série de medicamentos que estão no mercado com eficácia muito ruim com sendo aprovados com fase 2 às vezes com fase 3 mas né cheio de problemas e eu não vejo toda essa discussão a gente sabe que o SUS tá sofrendo por exemplo há anos com a judicialização de medicamentos sem eficácia comprovada medicamentos que outros países não reembolsam e a gente não tem um décimo dessa discussão nem um centésimo dessa discussão na mídia por exemplo como a gente tá vendo todo esse circo em cima das vacinas então a gente aceita furar a cabeça de um bebê e administrar um medicamento intratecal sem ter todos os dados de eficácia e segurança e ao mesmo tempo a gente tá questionando uma coisa que a gente já conhece tirando as vacinas de RNA mensageiro as outras a gente já conhece a tecnologia não é uma grande novidade mesmo essas de RNA mensageiro a gente não sabe a longo prazo a gente também não sabe a longo prazo terapia higiênica pra doença rara e ninguém tá questionando tá então tem algumas coisas muito estranhas acontecendo né e acho que tem essa essa coisa do pavor né de de você ter medo de usar uma vacina e ao mesmo tempo não ter tanto medo da pandemia que já dizimou aí né uma grande parcela aí da população já dizimou um número significativo de pessoas então acho que as discussões às vezes são um pouco equivocadas por exemplo a gente tem uma eficácia que não é desprezível dessas vacinas a gente tem uma eficácia grande em estudo clínico o estudo pode ter um detalhe ou outro quase todos os estudos com medicamentos tem críticas ao ensaio clínico a gente tem poucos exemplos de ensaios clínicos perfeitos e não tem né um décimo desse questionamento todo que tá tendo com as vacinas com uma eficácia muito maior é bem interessante esse ponto de vista porque realmente a gente tá problematizando tudo que refere às vacinas é só um grande lembrete as vacinas que vão salvar a gente e vão acabar com a pandemia o mais rápido possível né usando esse gancho eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desfechos da vacina e se a gente vai conseguir alcançar a imunidade de rebanho se isso tá perto quanto da população a gente tem que vacinar queria saber de vocês isso do Fred e do Ayrton principalmente Bom eu vi essa pergunta pra pessoas que estudam aprofundadamente e disseram que isso é uma pergunta de 6 milhões de dólares né não sei por que que disseram 6 milhões de dólares mas de muito dinheiro então é difícil de responder e não se sabe a resposta mais correta acho que isso é um dos aspectos importantes é colocar perguntas que se sabe que são muito poucas e a maior parte das perguntas não se sabe então é uma estimativa mas logo a seguir a pessoa diz que varia muito do nível de eficácia da vacina da transmissibilidade na comunidade dos determinantes sociais então tem muitos fatores de confundimento para definir qual é o percentual mas como foi muito insistido ele respondeu 80% né então tem que vacinar 80% daquela população e o que eu vejo é que tem uma variabilidade muito grande e tem uma é muito dinâmica eu até numa entrevista eu coloquei e até citando num artigo que eu vi que uma pandemia como tem muita informação que não se sabe ela é que nem um um roller roller coaster né uma montanha russa num determinado momento tu acha que está próximo do final e próximo da imunidade de rebanho e num outro momento até em função das novas cepas tu vê que o R0 né está aumentando e isso em função das novas cepas o importante é caracterizar que aquilo que se dizia há algum tempo os menos informados evidentemente olha eu já tive a infecção então não preciso fazer a vacina isso é completamente descartado então mesmo quem já teve a necessidade de fazer a vacina porque a imunidade é muito tênue para quem já teve a infecção principalmente os casos menos graves que a maioria então todos devem se vacinar né e claro que principalmente não se sabe ainda da segurança para gestantes e também para crianças né esse é o o grande problema também ótimo eu concordo com o professor Ayrton especialmente na parte da incerteza né a resposta mais honesta em relação a se a gente vai conseguir uma imunidade de rebanho com a vacina é que não se sabe mas eu vou me atrever né com uma cerveja na cabeça a falar que não não unicamente com a vacina quer dizer apenas com vacina a gente não consegue imunidade de rebanho mas para porque que eu falo que não porque vamos ao conceito de imunidade de rebanho o que que é imunidade de rebanho é uma resistência que tem a população a disseminação do vírus tá para isso tem que acontecer o seguinte que uma pessoa infecciosa consiga converter menos de uma pessoa infecciosa né e se isso acontecer se for menos de uma aí vai diminuindo né para isso uma vacina deveria reduzir a um UG 0 né o o o o comentou de o UG 0 no inicio da pandemia está próximo de 3 vou arredondar para 3 2 7 uma coisa assim então uma vacina deveria ter uma eficácia de mais de 66% vou falar mais de 60 pelo menos assim sendo optimista mais de 60% para reduzir o que não casos graves não casos sintomáticos mas casos infecciosos o que que é caso infeccioso um caso uma pessoa que consiga transmitir para outra né infelizmente isso não foi avaliado em nenhuma das vacinas nenhuma né a gente tem aproximações a isso né tipo a talvez a melhor aproximação na incidência de infeções como tal né talvez infeções sintomáticas lendo uma coisa assim é aquela da Pfizer a da Pfizer ah não desculpa a de Osco e depois a da Pfizer tem uma avaliação populacional interessante que chegava a mais ou menos 50% de redução de infeções assintomáticas assintomáticas que também conseguem transmitir né então estamos quase quase no limite então estamos próximos não estou falando não estou querendo ser pessimista a vacina consegue reduzir casos graves sim a vacina é muito boa é muito boa essas vacinas que você apresentou sensacionais estou super admirado estou me sentindo orgulhoso da comunidade científica internacional sensacional esse desenvolvimento me impressionaram né mas assim a questão de cortar ciclos de transmissão totalmente é algo estamos próximos mas difícil unicamente com vacinas o que eu acho que poderia levar a um controle né da transmissão né uma imunidade de rebanho é afetar dois componentes uma probabilidade de adquirir a infecção que é vacinando mesmo então a vacinação vai ter um papel muito importante mas temos que complementar isso com evitar os contatos desnecessários então uma coisa que nós estamos defendendo faz tempo e que o fato de a gente estar vacinado não é para começar a aglomerar e começar a nos expor necessariamente não temos que combinar duas coisas para conseguir um bom controle da doença né então se você perguntar apenas vacinando eu acredito que não acho que temos que manter esse controle até quando olha até que a doença né chegue a se eliminar ou que pelo menos todo mundo esteja vacinado a gente tem a certeza que não vai estar passando para uma pessoa vulnerável né até não ter os níveis de imunização muito altos a gente tem que combinar a vacinação com medidas básicas de proteção então para ter essa imunidade de rebanho sustentável que é uma coisa dinâmica que pode se perder essa imunidade de rebanho pode ser algo temporário a gente pode chegar a controlar tem muito estudo mostrando o RT né o imunidade de rebanho é o o número reprodutivo abaixo de um pode baixar e qualquer momento pode subir né é um estado é um status não é uma coisa definitiva né então é um desafio eu acredito que a gente não pode abrir mal medidas de proteção básica é eu só aproveitando aqui esse gancho aí em relação ao que você falou professor que é o seguinte para H1N1 a gente aceita que tem que vacinar todo ano a partir do momento que a gente tiver que vacinar todo ano para covid-19 isso vai ser interpretado como uma coisa normal ou as vacinas deram errado e vai ter que começar todo ano fazer um estudo novo o que vocês acham em relação a isso bom há uma perspectiva que essa covid-19 a gente não vai se livrar dela vai ser uma endemia e um aspecto que a gente tem que levar em conta que não vai ter imunidade rebanho se não vacinar as crianças por exemplo e nessa perspectiva que a perspectiva é de vacinar acima de 16 anos então vai demorar muito tempo é claro que os lugares menores esses vão ter com uma população menos densa provavelmente tenha essa possibilidade mas um dos aspectos que até numa reportagem no Washington Post diz que nos Estados Unidos não vai ter imunidade de rebanho se continuar o nível de vacinação muito baixa entre os hispânicos e os não brancos né então as populações mais vulneráveis certamente vão ficar para trás em termos de taxas de vacinação e isso vai ocasionar um não atingir essa meta né acho que o mais desafiador com a covid né e qualquer doença infecciosa a gente há anos fala de uso irracional de antibióticos por exemplo é a noção de que o que eu faço só para mim não funciona não resolve né a gente tem essa tendência de achar assim então eu estou doente eu tomo medicamento eu melhoro acabou o meu problema com antibiótico é assim né eu resolvo o meu problema e eu não percebo quanto isso pode impactar toda uma comunidade aumentando a resistência para os antibióticos com vacina é uma lógica parecida né a gente tem a gente não a gente gosta de vacina tá acho que todo mundo aqui gosta de vacina mas assim alguns críticos das vacinas tem uma tendência né uma dificuldade de entender que vacina não é uma coisa que você olha eficácia para um você olha eficácia para uma população então e os vírus também tem o péssimo hábito de ter mutação né então isso vai acontecer a gente como o Ayrton falou a gente tende a conviver com essa doença ao invés dela sumir como a gente convive com a gripe com o H1N1 que apareceu também foi embora e isso é o que é difícil de entender quando a Tati começou a falar eu estava lembrando aqui da esperança que se teve com o Remdesivir do furor que teve com o Remdesivir e a gente não teve uso do Remdesivir no Brasil porque ele não estava disponível aqui certamente se ele tivesse disponível começaram a não usar nos Estados Unidos usaram amplamente e ele não se mostrou eficaz né não mostrou resolver mas como que aderem tão facilmente a um medicamento para tratar né no caso Remdesivir e tem uma tendência a ficar resistindo a vacina com efeitos com magnitude de efeito bem maior já no estudo clínico uma magnitude de efeito já bem mais expressiva Muito interessante o pessoal está falando aqui que isso depende de um pacto coletivo né e que ainda é um desafio aqui no Brasil né aí o Gleison que compareceu em um dos evidentes presenciais né no último que teve falou que a gente vai ter que se vacinar e beber para conseguir esquecer né O Gleison fez um poema muito lindo sobre o Nossa é verdade O Gleison esperamos o seu poema para essa edição virtual então que você é muito bom você está tomando a sua cerveja aí eu acho que sim né que você comentou aí anteriormente porque para ficar inspirado para o poema que foi muito bom da última vez aí eu queria lançar essa pergunta aqui para vocês que também estava na nossa agenda de hoje né em relação às variantes do coronavírus que a Thali perguntou aqui né se já existem dados suficientes da eficácia dessas vacinas em relação a essas variantes então quem quiser comentar sobre isso professor Fred talvez a gente tenha falado um pouco vocês fiquem à vontade essa pergunta é fácil né a resposta é não pronto mas mas eu eu agradeço a Thalita né porque eu acho que dá para comentar umas coisas muito interessantes sobre isso né tá se fazendo essa semana eu vi uns manchetes né umas titulares uns manchetes meio pessimistas né que a a variante chines vai fugir da vacina etc etc e eu entrei e discuti esse tema né eu entrei de onde aqueles algumas algumas jornais estavam colocando isso né e eu fui atrás do da evidência né e existe um preprint de um estudo olha muito interessante né metodologicamente sensacional a participação de muitas muitos pesquisadores alguns deles eu conheço né assim não discuto a qualidade metodológica os resultados etc que analisou os anticorpos neutralizantes em pessoas vacinadas para ou seja a neutralização dos anticorpos para a nova variante né e com base nesse nesse estudo apareceram essas manchetes eu acho pessimistas né eu discuti isso com duas pessoas que eu respeito muito que é o doutor José Ramos e a doutora Ruz Martínez que são uns amigos que fizeram eles eles são do Instituto de Saúde Pública do México e da Colômbia que eles eles trabalham exatamente com títulos anticorpos neutralizantes esse eles trabalham muito com isso eu tive a oportunidade de compartilhar com eles e eles eles falam o seguinte olha quando o estudo só tem oito pessoas vacinadas né um N pequeno né mostra que os anticorpos tem são menores são de uma quantidade menor para essa variante mas mesmo menor ainda são positivos ainda estão acima do ponto de corte considerado relativamente positivo mas isso esse ponto de corte vem dos estudos em simios né em macacos simios a palavra simios tá certa então é é uma extrapolação também dos macacos porque não existe um ponto de corte para humanos né mas mesmo usando esse ponto de corte ainda são anticorpos positivos mas a única coisa que estamos tendo é informação in vitro não é informação clínica né e eu fui e vi o o preprint e respeitosamente tem pesquisadores que eu assim respeito muito né os pesquisadores que estão trabalhando aí acho que fizeram um trabalho muito bom mas eu discordo da conclusão que colocaram nesse artigo e a conclusão é uma coisa assim não tenho um artigo aberto aqui mas uma coisa como a variante tal pode poderia fugir da vacina aí só levantou uma monte manchete cara vou te falar uma coisa todos os vírus podem fugir das vacinas todos mesmo as variantes clássicas fugem porque ainda tem casos sintomáticos leves tem infecções assintomáticas isso pode fugir todos podem fugir isso não é uma conclusão desse estudo eu respeitosamente não sei se algum dos autores está escutando respeitosamente logicamente um preprime ainda vai passar por fase eu 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 acho que esse estudo é muito interessante mas simplesmente levanta uma plausibilidade biológica plausibilidade biológica que explicaria uma eventual diminuição da eficácia no contexto clínico então então a recomendação é que sejam feitos estudos clínicos simplesmente simplesmente temos que observar temos que esperar a ver não podemos ser assim como esperamos um ano para saber se as vacinas estão servindo a gente não pode dar nada começar aqui a partir de estudos de laboratório vamos a falar que uma vacina não está servindo né então a gente tem que fazer vigilância muita vigilância das novas variantes temos que fazer estudos de efetividade que é o efeito no contexto no contexto real na vida real da do mundo real ver o que acontece e esses estudos que são muito importantes não uma crítica ao estudo mas são estudos muito importantes poderiam chegar a explicar uma eventual diferença em eficácia mas a gente não tem nenhuma informação não temos nenhuma informação que suporte uma que a vacina não vai servir contra essas novas variantes não sabemos na verdade não tem sim e aí o Adilson ele traz aqui ele até irmão da Dalton né e um poder pesquisador também né você também conhece ele Fred? ele tem disciplina comigo ah que legal e aí ele ele fala dessa questão do ensaio clínico fase 4 né que a gente já sabe que está em andamento aí tanto da Fiocruz né da Oxford quanto da Coronavac então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo tudo que surgia ainda são especulações baseada em estudos in vitro ou em mecanismos biológicos né então gente alguém quer assim acho que a gente já está caminhando para o final né da nossa discussão eu quero já me iniciaram aqui a bebeira eu vou tem um comentário do Fábio Fábio tu cheio tu cheio que ele até perdi aqui no comentário eu vi uma coisa interessante que ele falou esse aqui? qual? eu gostei desse comentário que acham de consideração das diferenças absolutas de taxas de eventos não apenas relativas deve-se calcular o NNT o NNV número de pessoas necessárias se ser vacinado eu gostei dessa pergunta eu acho que a pergunta dos que gostam da filosofia da ciência da filosofia da epidemiologia então eu gosto muito dessas medidas absolutas né porque mostram o que acontece na prática quantas pessoas vão se beneficiar ou quantas pessoas precisam vacinar para ter um benefício né só que isso é tão dinâmico como isso depende da incidência da doença né e é isto é tão dinâmico essas medidas absolutas vão mudar muito né a gente esperaria que as medidas relativas sejam mais estáveis né embora isso seja uma outra discussão mas a gente esperaria que as medidas relativas sejam mais estáveis né na prática olha muita gente os ensaios clínicos tem uma incidência relativamente alta mas quando a gente pensar ao longo do tempo vamos ter muito mais eventos ou teríamos muito mais eventos do que teríamos um ensaio clínico né então essas medidas absolutas com certeza subestimariam a importância das vacinas subestimariam a importância estamos falando de menos de um por cento dois por cento máximo né estamos falando de números pequenos em ensaios clínicos olha que precisamos incluir decenas de milhares de pessoas para olhar uma vacina então esses ensaios clínicos estão tendo uma frequência baixa quando a gente aplicar isso na prática vamos ter incidências maiores e vamos ter mais tempo para que aconteçam casos então com certeza se a gente restringisse a medidas absolutas a gente subestimaria a importância das vacinas é minha opinião eu também vi uns cálculos né esses novos matemáticos que têm surgido tentando fazer análise de custo efetividade com o NNV dos ensaios clínicos mas sem considerar o custo da internação que você tem quando você tem um caso grave né então assim só fazendo o cálculo de quantas pessoas você tem que vacinar para evitar uma morte e quanto que você paga pela vacina mas sem considerar o potencial benefício da vacina também para reduzir custos para o serviço de saúde aí não dá para fazer essa conta né a gente precisa colocar tudo no papel e acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado agora é que a gente está muito imediatista né então saiu uma variante a gente já está procurando se tem estudo calma gente saiu uma variante agora a gente vai precisar de um tempo para que esse estudo seja conduzido né e a gente está nisso a gente vê uma notícia e a gente já corre atrás para ver se tem um estudo mesmo que não seja lógico que ainda que já tenha um estudo sobre isso e a gente está fazendo perguntas que a gente sabe que demora um pouco para a gente ter as respostas como por exemplo quanto tempo essa imunidade vai durar a gente não sabe né a gente mal está vacinando as pessoas que dirá saber exatamente quanto tempo isso vai isso vai dar certo até o Fábio participou do último evidência ele tem vários vídeos super interessantes falando né no início da pandemia sobre a cloroquina e os contos né do Didier que no fim foram desmentidos por ensaios clínicos randomizados de boa qualidade então temos que ter cuidado também na forma como avaliamos né essas evidências ainda incipientes né então gente vamos vamos caminhar para as considerações finais então agradecemos demais a participação de vocês para também não não atrapalhar né os nossos convidados e a gente cumprir o tempo bom é já que eu comecei falando né começo aqui terminando eu queria agradecer né os convidados cara vocês são muito bons muito bom mesmo e agradecer todo mundo que participou de casa eu vi várias perguntas aqui no chat apareceu uma aqui no final que eu achei muito boa tomo até liberdade de levantar mas já até assumiu que é você falar de tudo fase 4 nos profissionais de saúde que estão na linha de frente cansados sem férias aqui está essa pergunta aqui então como é que você vai querer falar que você vai determinar a eficácia numa situação como essa que é bem diferente daquela do estado de estudo clínico né então assim então a gente tem muita coisa ainda pra observar discutir em relação às vacinas e queria agradecer mesmo né aos participantes e ao pessoal de casa mas assim o meu comentário final é não sei se é uma coisa meio que interna mas toda vez que vocês falam que vai ser difícil conseguir a imunidade de rebanho aqui no Brasil eu acho que tem uma piada subliminar envolvida tá um forte abraço pra vocês e muito obrigado eu podia compartilhar aqui a minha tela eu queria mostrar dois slides deixa eu ver se eu consigo e tá compartilhando aí ou não ainda não professor é no share mesmo deixa eu ver se eu preciso sair do meu compartilhamento aqui por enquanto queria comentar que é sensacional a gente acompanhar essas discussões com uma uma IPA e olha eu acho que é preciso que eu volto ao normal pra gente fazer isso no presencial não no presencial é sempre é sempre fantástico é não aí dá três horas três horas e a gente tem que pegar um dia que o professor aí tu esteja aqui em São Paulo Ah é tem isso também e vocês estão vendo aqui agora sim professor bom eu assisti uma apresentação de validação desse instrumento que se chama FACE que tem os aspectos de factibilidade aceitabilidade custo e equidade e é um instrumento pra ver a percepção dos atores né dos stakeholders na implementação de diretrizes clínicas então até depois vou discutir com a Dani pra gente ver se vale a pena a gente até utilizar traduzir né e o que eu vi assim desse instrumento ele é utilizado pra comunicar e orientar decisões de implementação para a publicação avalia a proposta de recomendações de implementação e o instrumentos de tradução do conhecimento disseminação e necessidade pra pra detectar o treinamento pra necessidades de treinamento então prioridade é se a intervenção de fato é a prioridade a factibilidade se a recomendação é sustentável se a pessoa na percepção dela acha que a recomendação é aceitável pelos atores se a recomendação teria um custo adequado pra cada um dos atores em relação aos aspectos de equidade se a recomendação poderia ter um impacto positivo na comparação com o status atual e por fim a tentativa de implementação na recomendação eu achei que é um instrumento muito útil que nessa discussão principalmente o grande problema é como implementar e eles comentaram muito eles pensaram na elaboração desse documento como o Amazon faz pra avaliar os produtos e estimular o machine learning ou quando tu vê um filme aqueles tomates e esses instrumentos que o marketing usa para estimular as pessoas pra primeiro ver qual a percepção que as pessoas tem também ser usado pra recomendações então é um instrumento que vale a pena ser cogitado pra se traduzir e acompanhado é não acho que esse evento é uma delícia né a gente se diverte mesmo no virtual é muito melhor no presencial porque a gente não está com a preocupação de estar sendo gravado não está com a preocupação de eventualmente falar alguma besteira mas aqui por mais que a gente fique descontente de ficar descontraído existe uma responsabilidade a gente sabe disso mas a verdade é que fica tudo melhor quando a gente tem pessoas que a gente conhece ou pessoas que a gente admira pra discutir é um ambiente gostoso mesmo quem está assistindo a gente conhece vários deles né seja virtual atualmente ou presencialmente mas eu acho que a gente tem que se apegar ao que é mais importante né e o que é mais importante é não tem muita dúvida de que tem que vacinar né não tem não tem muita discussão sobre isso e a gente tem que tomar cuidado pra não importar discussões equivocadas de outros mas caiu aí o internet enquanto voltaram Daniela eu vou falar olha gente muito divertido muito legal vocês são muito nerds muito isso muito legal muito legal essa discussão a gente se abrir bastante com o que falou a Daniela né é a oportunidade de falar vai ter um papo deixar liberadamente né pra formar hipótese acho muito legal acho que agora você vai me deixar com a ideia de beber uma cerveja antes de qualquer atividade acadêmica bem confortável muito obrigado Tatiana Adalto sensacional parabéns pela pela iniciativa muito bem muito bom obrigado pela participação né na verdade vocês que são as estrelas do espetáculo legal e o principal assim uma mensagem é que todas as experiências que a gente está tendo com essa pandemia são um legado pra que a gente possa enfrentar novas pandemias no futuro que infelizmente todos os cenários mostram que a gente vai ter isso daqui pra diante com alguma frequência muito em função da mudança climática né que o grande problema que ocasiona todos esses transtornos é a diminuição da biodiversidade o aquecimento global o nosso comportamento que acaba sendo muitas vezes não o mais adequado em função do mundo que a gente vive hoje em dia eu acho que assim é uma pena a Daniela caiu mas se ela tivesse recebido a vacina de RNA talvez o 5G dela suportaria até o final da live né obrigada gente pessoal agradecendo agradeço demais até minha mãe ficou até o final da live meu obrigada mãe a minha tia Patrícia e várias pessoas aqui conhecidas do Evidência e Bênis e de Bira Cris que desde o início participa o Douglas que eu não conhecia ainda mas que está sempre convidado e é isso gente vamos lembrar que apesar de a gente discutir as evidências as limitações o importante é a gente ter vacina a gente vacinar porque é só isso que vai salvar a gente desse caos iminente né então queremos as vacinas queremos que o governo tenha né uma postura mais firme em relação à importância e à necessidade de comprar essas vacinas efetivamente e e é isso gente vamos vamos lutar para isso também né um abraço obrigada boa noite a Dani voltou aqui quer dar um tchau Dani o microfone o microfone nessas épocas de teoria da conspiração eu estou achando que alguém cortou a internet aqui porque eu ia falar alguma coisa é uma brincadeira voltei pelo celular a internet caiu aqui no meu bairro mas só para dar tchau para vocês e ainda bem que foi no finalzinho e deu para a gente participar juntos obrigada gente boa noite tchau tchau um abraço